E quando a gente fala que sim, existem mensagens subliminares, né? Já chega a turminha aí do mundo imaginário, da ervinha mágica, falando pra nós Ah, vocês tão viajando, vocês tão viajando, é nós que tamo viajando, né? Olha isso aqui, meus amigos, né? A capa de um álbum de 1980, The Beat Boys. Cara, agradecer aí ao irmão Junior Marker, né? Amigasso nosso aí do canal, forte abraço, obrigado, mandou várias coisas aqui pra gente, vou mostrar pra vocês. Galera, olha isso aqui, meus amigos, olha isso aqui, né? Os caras dentro de um domo, tá? E se não bastasse, na Antártida, olha aqui o pinguizinho, né? Na Antártida, né? Fazendo uma referência clara à Terra Plana, né? Acho que a única coisa que eles erraram, não sei se eles erraram, tá? Mas, tá ali, é o urso polar, né? Vocês sabem por que o urso polar não come pinguim, né? É, porque na verdade não tem urso polar na Antártida, né? Esse animal precisa de grandes terras e a Antártida não é um continente. Por isso que não existe urso polar na Antártida, né? Isso aí também, a natureza quebra o globo, velho. Não tem, não tem condições de acreditar no globo, né? Quem ainda não despertou, desperte aí, porque você tá sendo enganado há muito tempo, né? E aqui, né? A gente vê umas máquinas aqui, como se fosse um grande ar-condicionado ligado ao domo, né? E a gente sabe o que regula, assim, a temperatura do plano terrestre é a Antártida, né? A Antártida que refrigera todo o plano terrestre, né? E a gente vê aí, né? Tudo isso, mensagens subliminares. A gente vê também aqui esses pontos de luz, né? Uma referência, pode ser uma referência clara, né? Ao sol holográfico, tá? Eu vi esse estudo lá no canal do Irmão Gilberto, canal Terra Plana Reload. É o vídeo mais recente dele. Na verdade, os dois vídeos mais recentes, ele toca nesse tema. Estudo muito top. Assistam lá pra vocês entenderem, né? Então, Terra Plana total aqui, né, meus amigos? Os caras ali dentro. Aqui eu não consegui identificar muito, mas a moça tá ali em cima de um... Nessas cangas de praia, né? Tá escrito aqui... The Beach Boys 1980. O mundo em 1980. E a gente vê o domo aí, né? O domo transparente. Ah, isso aqui, cara, jogaram na cara da humanidade, né? Ó, o mundo é isso aqui, ó. Mensagem Subliminar, Subliminar, A Terra Plana, né? Então tá aqui o CD dos caras, né? Então, quem quiser ouvir, eu vou deixar aí na descrição. Bem bacana a música, né? The Beach Boys, Capping the Summer I Live. Referência à Terra Plana, top demais aí, galera. Que massa. Nossa, não existe mensagem subliminar. Ai, ai, meus amigos. Mas esse álbum aqui, agradecer novamente, é o Junior Marker, né? Endless River, do Pink Floyd, cara, né? Aqui deve ser River, é Rio... Rio Infinito, Rio Sem Fim, algo assim, tá? E o cara tirando uma onda aqui num barco nas nuvens, tirando a maior onda da gravidade, né? Nós sabemos que gravidade não existe, né? Um objeto cair é um fato, a gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato, sem nenhum experimento que prove a existência dela. Em tempos de Terra Plana, nós aqui, falando, divulgando a Terra Plana, os caras não tem um experimento que prove a gravidade, né? Então tá aqui, muito bacana mesmo, né? Essa música eu não consegui ouvir ela, né? Quem conhece, deixa aí nos comentários. Vamos dar uma outra olhada aqui. Vamos ver um outro CD aqui, uma outra música aqui. E esse aqui, mais um álbum do Pink Floyd, galera. Olha o nome! Olha o nome, cara! Na cara do gado, né? Olha aqui, Flat Earth, cara. Até vou traduzir aí pros Globaloids entenderem o que significa isso. Tá aqui, Globaloid! Tá aqui, ó! Tá? Então a gente sabe que esses caras aí, né? Caras milionários, eles têm acesso à informação que a gente nem imagina, galera. E eles estão ligados, eles tudo sabem há muito tempo que a Terra Plana, né? Só que quando tu tem uma verdade, meu amigo, não adianta. Quem é terraplanista sabe disso. É uma coisa que tu não consegue ficar com ela guardado. Tu tem que passar pra frente. Uma verdade, ela não tem barreiras. Não adianta, por mais tímido que você seja, você vai acabar falando pra alguém, né? Então a Terra Plana, ela é assim. Ela é um despertar da nossa vida. É uma verdade que te incomoda, né? É uma missão que tu recebeu de passar ela pra frente. Despertar mais e mais pessoas, tá? Então, esses caras tudo têm informação aí, acesso à informação que a gente nem imagina. Eles tudo sabem, eles tudo sabem que a Terra Plana, né? Não só o Pink Floyd, outras bandas também. Artistas, roteiristas aí, né? Grandes cineastas. Tudo tão ligado, tão sabem que a Terra Plana, galera. Então, lembrando que a partir da semana que vem a gente começa aí a nossa maratona mostrando vários filmes aí, né? As mensagens subliminares dos filmes, eles mostrando ali a Terra Plana, né? De forma aberta ou de forma subliminar, né? Já temos dois vídeos aí no canal mostrando os filmes falando da Terra Plana. Então, só dá uma olhada aí, se você não assistiu, assista. Agradecer novamente aí ao nosso querido irmão Junior Marker, terraplanista raiz, né? Antigaço aí e sempre colaborando com a gente aí. Muito obrigado. Quem souber de mais músicas, capas de CDs, filmes, deixa aí nos comentários que a gente faz o vídeo. Agradece a pessoa, certo, galera? Estamos juntos e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.